Olá criaturinhas, bem-vindos ao canal Vinas, eu sou a Rá e hoje eu tô aqui pra fazer a resenha de produtos de colheiros com a pele pra vocês Faz tempo né que eu não falo nada de produto pra pele e tal, faz um bom tempo, acho que o único que eu fiz foi de umas máscara pra acne, se não me engano Mas voltando ao vídeo de hoje, hoje eu vou falar pra vocês do Blue Protect Serum Facial da Provenza, esse bebê aqui, que eu não tenho mais a caixa porque eu deixei a caixa em Recife quando vim transitar ele E esse Blue Protect aqui, ele obviamente é um serum facial na verdade, serum facial nada mais é do que um liquidozinho que você passa no rosto que pode ter várias propriedades Normalmente serum, ele tem um princípio ativo mais forte do que um creme normal ou uma máscara Então ele é um produto mais forte, que tem uma capacidade maior na área de cuidado com a pele Esse daqui, o Blue Protect, a função dele é proteger sua pele da radiação da luz azul, da radiação solar normal, mas ele não é protossolar, tá certo? Ele só diminui os efeitos da radiação da sua rosto e também da poluição Se você tá aí se perguntando, mas o que danados é luz azul? Luz azul nada mais é do que a luz da tela do seu celular, da tela do seu computador, da sua TV Quando você provavelmente está me assistindo agora Pois é gente, ficar só em casa, trancado na sua caverna, sem ver o sol e ficar só grudado no celular ou notebook Também prejudica a sua pele Não é uma desgraça isso A gente foge do sol, mas mesmo assim a gente tá prejudicando a pele E olha, é uma coisa Então esse serãozinho aqui é pra ajudar a diminuir os efeitos dessa radiação Que pode causar envelhecimento precoce, que pode causar manchas no rosto e tal Eu tô usando esse bebê desde janeiro, por isso que ele tá já aqui no finalzinho, tá certo? Ele vem com 30ml Eu comprei esse aqui na loja da Provenza do Shopping Rio Mar, lá em Recife Ele foi 70 reais se eu não me engano Mas eu chequei hoje no site da Provenza, da rede Provenza Que é o site que vende as coisas dele pra quem não tem uma loja da Provenza nessa cidade No site tá custando 61 reais Então não sei se teve uma mudança de valor Se tem diferença pras lojas pro site, não sei Mas vamos ao que eu achei desse menino Primeiro ele é recomendado pra pele oleosa Que eu já amei E por isso também foi um dos motivos que me fez comprar Porque você sabe que minha pele tem mais óleo do que frigideira de pastelaria, né? Na derrota Apesar que depois que eu vim aqui pra Europa Ela tá mais seca Provavelmente por causa do tempo Porque aqui é uma cidade mais seca O clima tá frio, então eu acho que por isso que ela tá mais seca Mas usei ele durante vários meses em Recife E agora eu tô usando há um mês aqui na Europa, né? Então tem um contexto nos dois climas Pra poder dizer pra vocês o que eu achei dele Primeiro de tudo Ele é super econômico, tá? Eu vou até passar aqui pra vocês verem Eu boto só Cinco gotinhas Boto aqui na palma da mão E espalho no rosto Porque fazer aquele negócio que eu vou fazer no Instagram Tá esgotinha no rosto Menino, se tá certo Não tentei fazer isso nas primeiras vezes Desperdício de produto danado Mas eu espalho no rosto com momentos circulares Ele é o primeiro produto que eu boto Todo meu rosto depois de lavar Com o sabonete da Actine Que eu já resenho pra vocês aqui Vou deixar ela linkada aqui em cima a resenha dele Tá? O sabonete facial que eu uso todo santo dia E logo depois do sabonete eu venho com esse menino Esse serum, ele passa exatamente de dia quanto de noite, tá certo? Então Não tem preocupação de Ah, passa essa de manhã, essa de noite não Lavou o rosto Passa ele Por causa de seus olhinhos no mínimo duas vezes ao dia, né? Quando acorda eu lavo o rosto de manhã Ah, e quando eu lavo o rosto de manhã e dormir Eu também passei um pouquinho aqui no pescoço Então não espalhar no pescoço, só quatro gotinhas Dá o suficiente Mas como eu gosto de parar um pouquinho aqui no pescoço Também Porque a gente raramente cuida do pescoço, né gente? Pronto, aplicado Assim, uma coisa que eu amo Nesse serum é que ele absorve super, super rápido Mas a parte do meu rosto já tava com seção sequinha Só um toque mais aveludado do que tava antes E tipo, tá sequinho Mas eu gosto de parar no mínimo um minuto antes de passar o hidratante por cima dele E depois o protossolar Então gosto de ele penetrar mais Mas tipo, passou Dez segundos Já dá pra aplicar Outro hidratante ou maquiagem por cima Porque ele seca super rápido Ele dá uma sensação aveludada Parece Lembra um pouco como se fosse passado um primer matificante no rosto Tá certo? Só que sem preencher os poros Porque ele não tem essa função Ele não tem Ele não tem silicone nele Pra fazer essa função de preenchimento dos poros, tá certo? Mas ele deixa a pele maravilhosa Funciona super bem por baixo de maquiagem Por baixo de hidratante Seu rosto não vai ficar oleoso no decorrer do dia Continua sequinho, maravilhoso Vai ter oleosidade normal do seu rosto Porque ele não segura oleosidade Mas ele não ativa mais a oleosidade, sabe? Tipo, muito bom E eu notei que depois que comecei a usar As manchas do meu rosto diminuíram Agora eu só toco essas manchinhas de espinha Porque também essas de graça não me largam nunca Mas outras manchas normais que eu tinha Eu vi que diminuíram Porque é muita manchinha aqui Descoloração nessa área Eu tenho também uns Umas veinhas estouradas por aqui Que eu também senti que deram uma diminuída Não sei se é por causa dele Se mudou a sua alimentação que foi Mas deu uma diminuída nesse começo de ano, tá? Essas veinhas estouradas E eu todo Só a mãozinha, esse bichinho Ele cumpriu tudo o que prometeu Tipo, eu sinto meu rosto mais hidratado com ele, tá? Porque eu mudei minha rotina de cuidados com a pele Que eu tinha nos últimos dois anos Eu mudei esse ano Eu tô usando ele Minha rotina atualmente é o sabonete da Actine Ele Um hidratante que eu ainda vou desenhar pra vocês Facial Protetor solar Facial, tá certo? Se eu for ficar em casa Só isso Se eu não for ficar em casa A maquiagem, sim Apesar que eu tô usando menos base Porque eu tô gostando mais da minha pele Eu tô usando basicamente só corretivo Pra esconder essa azaleira que o Roque Nebra usa Mas Só a mãozinha por esse bicho Tipo Muito bom O efeito E ele dura bastante Porque tipo, foi R$70 Comprei em janeiro Estamos em maio Ele tá aqui ainda Então tipo Vai render até julho No mínimo isso daqui Usando 10 gotinhas por dia Rende bastante Então É um investimento Que vale a pena Porque comparado Com outros produtos similares Que o dermatologista Passou pra mim E que eu procurei Pra ver assim Produtos que prometem O mesmo tipo de coisa De proteção da luz azul Ele tá tipo Um dos mais baratos Que eu achei no mercado Tipo Os outros estavam tipo De R$80 A R$60 E cacetada Então tipo Ele tá com um dos melhores preços Que eu vi no mercado Brasileiro Tá certo Produto Pra proteger da luz azul É um investimento maravilhoso Pra pele Oleosa Assim Um amor E ele é pra ser usado Do pessoas acima de 15 anos Ou seja A partir de 15 anos Você pode usar ele Antes disso não Sua pele ainda é muito novinha Não precisa dessas coisas Tá certo Mas depois dos 15 Tá liberado pra usar isso daqui E todas as idades Acima de 15 anos Podem usar Seja você Uma menina de 16 anos Seja você Uma mulher de 27 Que nem a minha pessoa Seja você Já uma mulher Dos seus 40 anos Tá liberado Usa Que tipo Faz super bem a pele Minha pele fica mais hidratada Eu notei também Depois que eu comecei a usar ele Antes mesmo de começar a usar O hidratante Que eu tô usando atualmente Que eu comprei O hidratante Acho que só em março Eu passando tempo Usando só ele Eu notei Que eu tive menos crise De dermatite Porque eu tenho dermatite Seborreica Então de vez em quando Eu tenho crise de dermatite E eu tive menos crises Usando ele Do que eu tava tendo Antes de começar a usar ele Então você dá Um ponto a mais pra ele Ele não desencadeia Dermatite seborreica Ainda ajudou a controlar ela Eu tô tendo até um pouquinho agora Por causa do clima, eu acho Mas né Depois se ajeita A pele Tenho fé Mas é isso Eu comprei Usei E super aprovei O serum facial Blue Protect Da Provenza Queria muito ter testado As outras coisas Dessa linha Porque Assim também tem shampoo E condicionador pro cabelo Pra proteger o cabelo Da radiação azul E da radiação solar E assim Pra quem tem cabelo colorido Proteger da radiação É super bom na obra Porque é uma coisa Que ajuda a desbotar Mais rápido A cor do cabelo Inclusive tá desbotando Um pouquinho O meu cabelo atualmente Mas Eu queria testar Outras coisas ali Mas infelizmente Não dá Porque Provenza foi em Recife Não tem Provenza na Europa Mesmo Coisa triste Chorosa até agora Tô tendo crise De abstência De meus chás E assim Quando esse bichinho Acabar aqui Vai ser só choro Porque Não dá pra comprar Outro aqui A primeira amiga Que vim do Brasil Pra Europa Vou mandar Trata pelo menos Hoje pra mim Porque Não sei mais Viver sem esse bichinho Muito bom Muito maravilhoso Super recomendo Que vocês usem Agora me conta Se você já usou Algum outro produto De pele Da Provenza Porque assim Eu já usei Hidratante pro corpo Super amei Uso maquiagem deles Também amo de paixão Mas Produto de Facial Foi o primeiro Que eu usei Assim de Cuidado com a pele Mesmo Cuidado com o rosto Foi o primeiro E só Amorzinho Quero saber de vocês Quem já usou Produtos da Provenza O que vocês acharam Me diz aí Se você já usou O Blue Protect Em especial O que você achou Aqui nos comentários E se você tiver Algum outro produto Que você quer Que eu resenhe Por aqui Pra pele Pra cabelo Maquiagem Comida Adoro resenhar comida É O livro também Tá certo Filme Série O que você quiser Que eu resenhe Me conta aqui Nos comentários Que eu vou Me esforçar Pra trazer essa resenha Pra vocês Se você gostou Desse vídeo Não esquece Daquele joinha Aqui Pra ajudar Tá certo A impulsionar o vídeo No canal do YouTube E pra me ajudar A saber que vocês estão gostando Do conteúdo Tá certo Do canal Se você tiver Outra questão de vídeo Que não seja uma resenha Se você tiver alguma coisa Que vocês querem Que eu mostre aqui Da Estônia Que eu fale Como está sendo a minha experiência Também Me conta aqui nos comentários Tá certo Se você ainda não é inscrita Ou inscrito no canal Se inscreve aqui embaixo Assina os seus notificações Pra não perder os próximos vídeos Que tem muita coisa boa Vindo por aí Também me segue Lá no Twitter E no Instagram Pra ficar por dentro De bastidores do canal E pra ver o que eu tô plantando Aqui em terras europeias No vale o continente Tá certo Pra ficar por dentro De babados E poder também votar Em vídeos que você quer ver Porque de vez em quando Eu faço enquete Sobre vídeos lá E é isso Fico por aqui E vejo vocês no próximo vídeo Tchau 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 Tchau